Você só terá direito aos meus bens enquanto mantiver seu filho e a Marcela junto de você. Como é que é? Até hoje você viveu no mundo dos moleques. Vamos ver como se comporta no mundo dos homens. Quer dizer que o Paulinho vai ser o seu herdeiro e a Marcela vai ser a tutora? Muito bem. Eu só não estou entendendo porque você está me comunicando com esse tom de ameaça. Não, não é uma ameaça. É uma advertência. Até onde eu sei do ponto de vista legal para me deixar sem nada, seu Giancarlo, você teria que fazer uma doação em vida para a Marcela. Eu acho que você não vai se arriscar. Meu filho, se eu não soubesse como contornar a lei, eu não teria chegado onde cheguei. Mas por que você está com tanto medo assim que eu volto com a Isabel? Ela não é moça para você. Porque ela tem um filho contra o homem? Não. Porque a Marcela é mãe de seu filho e a mulher que você ama. Ah, eu voltivo a hora que eu fui atrás da Isabel. Você não vai me dizer que você foi... É isso mesmo. Eu fiz isso de caso pensado. Eu queria trazer a Isabel para deixar a Marcela insegura e enciumada. Pelo amor de Deus, você está louco? Para de ficar manipulando a minha vida como se eu fosse um fantoche. Será que você me acha tão incapaz assim de administrar a minha vida sozinho? E como é que você tem a coragem de me chamar de inseguro? Se é você que planta a minha insegurança. Você não quer a Marcela? É óbvio que eu quero, mas não é por medo de perder a sua herança, não. E sim porque ela é a mulher da minha vida. E não é o teu dinheiro para me fazer lotar por ela com mais garra, não, seu Giancarlo. Aliás, no que me desrespeito, você pode dispor da sua fortuna da maneira que você quiser. Eu estou um pouco me lixando para a tua herança. Quer doar tudo em vida? Faça isso. Para mim vai ser um alívio. O teu dinheiro só me tem esse problema. Peraí, Renato. Peraí, eu não acabei de falar. Tem mais uma coisa. Até hoje você fez o que bem entendeu com a minha vida. Eu me curvei às suas vontades. Agora chega. Daqui para frente, você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Passa bem. O que aconteceu? Desbrigado? Não. Não é apenas um pequeno ajuste dos ponteiros. Nada mais.